Dami, onde você veio? Qual que é a tua história? Por que instrumentos musicais? A minha história com instrumentos musicais começou em 2003, né? Quando eu trabalhei em uma outra marca, ajudei a construir uma outra marca, né? E hoje eu decidi, hoje não, há alguns meses atrás, eu decidi fundar a Eva. Eu tinha duas alternativas, ou eu pegava tudo o que eu tinha, vendia, ia viver de renda, ou eu continuava no meio de instrumentos musicais. E esse meio, ele é um meio que te seduz muito, né? Eu sempre gostei de trabalhar no ramo da música, desde que eu comecei. E foi quando eu pensei bem, falei, não, eu gosto, eu quero, então eu vou continuar. E aí foi quando eu fundei a Eva. Agora, com tantas marcas de instrumento, ou com tanto de trigo, quer dizer, não seria fazer mais um produto que sempre esteve por aí? Quer dizer, qual que é a diferença? Daniel, quando eu decidi fazer a Eva, todos falaram, muitas pessoas falaram assim, você é louca, não vai fazer isso, não vai dar certo. E eu decidi não ouvir essas pessoas. E foi numa época, logo que a gente começou a Eva, iniciou pandemia. A pandemia veio, vocês começaram? E aí? Logo, meses depois, veio a pandemia. E aí, pessoas próximas a mim falaram, não vai dar certo esse negócio. Fecha, vende tudo e vai viver tranquilo. Eu falei, não, eu tenho um propósito, eu tenho um amor, entendeu? E vai dar certo. Porque parece que quando alguém fala pra você que não vai dar certo, aí que te dá aquele tesão, né? Não, vai dar certo. E nós decidimos trazer a Eva. E até então veio o primeiro contêiner, que chegou ainda na pandemia. Graças a Deus, eu posso dizer pra você, nós não tivemos crise, desde que nós começamos. Crise aqui na Eva e muito antes que não teve. Chegou o primeiro contêiner e hoje, nove meses depois, graças a Deus, a Eva já está no mercado. Já está se consolidando. E nós estamos aqui trabalhando pra que ela esteja cada dia mais forte. Temos também, sei que temos muitos obstáculos pela frente, mas nada é impossível, né? Acho que quando você trabalha com foco, você sabe primeiro que é o que você quer e você trabalha com foco, tudo dá certo. Nós temos uma equipe aqui bem comprometida a fazer sempre o melhor. E eu não abri a Eva depois pra fechar, depois de um ano, dois. Ela veio e veio pra ficar, tá? Dificuldades tem, mas nós vamos passar por cima de todas elas. Estamos trazendo o próximo contêiner. E as pessoas têm dito que o ano de 2022 vai ser um ano muito difícil. Acho que vai ser difícil, mas não vai ser impossível o produto chegar até aqui. Nós já temos fechado, né? Creio eu que semana, na próxima semana já vai estar no mar. Então, eu quero trazer e trazer qualidade. É o que nós estamos buscando. O diferencial da Eva é isso, é qualidade pro mercado. Não é guerra de preço. Nós vamos trazer qualidade, nós vamos trazer produtos diferenciados, né? E não tô falando só de baixo, de baixo e de baixo. Como você viu, a empresa, a gente trabalha também com a linha de acessórios. E breve, vocês vão ouvir falar bastante da marca. Acho que o Nascer já é um ambiente difícil, já me prepara para outros ambientes difíceis, né? Você não tem ali um nascedor, um lugar onde você nasce. Vocês já estão tão na paz assim, né? Como foi o Brasil na pandemia. Há pouco tempo, você comentou em relação a design de produto. Eu queria que você falasse sobre isso. Sobre identidade, design de produto. Nós já temos um planejamento para 2022, tá? A gente tem pessoas trabalhando nisso. Hoje eu tenho o meu gerente de logística, que é o Renato Caputo. E nós trouxemos agora o Melo Júnior, que é um guitarrista experiente, que tá vindo para agregar. E o que eu falei para eles é o seguinte. Eu quero a Eva com a sua identidade própria, né? Eu quero que quando uma pessoa veja um instrumento, ela saiba assim. Sem olhar a marca, ela saiba aquilo ali. É um instrumento Eva. E é isso que nós vamos trabalhar. É isso que o Renato junto com o Melo Júnior vamos estar trabalhando no próximo ano. Um design com a cara da Eva. Uma qualidade que a Eva busca. Um diferencial que nós queremos ter no mercado. Então, em 2022 a gente tem uma linha nova, né? Inclusive nós vamos ter a linha Brasil também. Vamos começar a trabalhar. Muitos projetos novos. Não é essa crise que vai nos parar, né? Como você falou. Nós começamos em época de crise. Então, para a gente tudo é mais fácil, porque nós já sabemos como trabalhar na época da crise. Acho que as dificuldades vão vir, mas a gente vai passar por todas elas. Afinal, nós somos brasileiros, né? Não é? Você comentou também ontem sobre o sistema de gestão. Você começar uma empresa já com algumas regras elementares, né? Em sistema de gestão, sistema de processos, fluxos de trabalho, etc. Quer que você falasse sobre isso. Não é fácil, Daniel. Hoje, assim, em um ano e meio, quase dois anos de empresa, a empresa já tem evoluído bastante. A gente está organizando, né? Hoje nós temos um sistema, né? Código de barras. Então, hoje a gente sabe quando chega um produto, a gente sabe o dia que chegou, para quem vendeu, né? Hoje a gente já tem isso montado, estamos trabalhando ainda para organizar mais, né? Pessoal também, a gente está setorizando a empresa, né? Estamos montando nossa equipe de vendas interna, que hoje nós temos 11 representantes do Brasil. E até então eu comecei trabalhando só com representantes. Eu não tinha o setor de vendas internas e hoje a gente já abriu isso na empresa, né? Então, aos poucos, essa organização vem sendo construída. Não é rápido, não é de um dia para a noite, né? O próprio Galpão vai ser reformado, a parte de escritório vai ser ampliada, né? Creio que em 2022 a gente já tem isso resolvido e, assim, nós estamos aqui todos os dias pensando no melhor para atender o nosso cliente lá fora. Enfim, você citou uma parte aí, desse teu começo, recomeço, que me chamou a atenção, que é o acreditar, né? E você usou o seguinte termo, o seguinte frase. Alguns não acreditaram na gente quando a gente estava começando. Quer dizer, então as pessoas de alguma maneira deixam banalizam, deixam falar, imaginam que não, não sei o quê. E como você vê, você recebe ou recebeu essa sensação no início, como você olha agora? Eu sei que todo início não é fácil, né? Para as pessoas acreditarem é bem difícil. Eu vou citar só um fato que ocorreu aqui. Logo no início eu fiz um, nós fizemos aqui um encontro de representantes, né? Com todos os representantes que nós contratamos. E foi tudo perfeito, todos estavam lá, a gente acredita e tal. Mas esse acreditar foi enquanto estavam aqui. Quando foram para o campo, né? Muitos não estavam fazendo o trabalho, né? Por quê? Porque eles não acreditaram na minha marca. Mas como eu sou uma pessoa que eu não desisto, dez não acreditaram. Mas tinham dois que acreditavam. Já vale a pena, né? Então a gente encontrou. Eu creio o seguinte, que Deus vai colocando as pessoas certas no seu caminho, né? E começaram a fazer o trabalho. Não, eu confio, eu acredito nisso aqui, Daniel. Pode deixar que nós vamos colocar o produto. Não é fácil, mas a gente vai colocar. E a minha grande hoje, nós sabemos que São Paulo é que abre portas, né? E quando a gente contratou um representante para São Paulo, ele chegou para a gente e falou, eu acredito nessa marca aí. Pode deixar que eu vou levar ela comigo. Em poucos meses a gente já estava forte em São Paulo. Para ir para os outros estados, foi isso aqui. Então assim, quando as pessoas viram que a minha marca já estava em São Paulo, né? Já estava onde manda o país, né? No estado onde manda o país, né? Aí sim, outros começaram a acreditar. E hoje, hoje assim, quando eu participo de feira, hoje eu não preciso mais ir atrás de representante. Eles vêm querendo trabalhar com a minha marca, né? Isso para mim é gratificante, mas isso foi por quê? Porque nós mostramos que seria possível sim, né? E em tão pouco tempo, são nove meses de mercado. Nove meses de mercado e a gente já está em mais de 400 lojas. Isso para a gente é uma vitória muito grande. E para quem não acreditou, está aí a Eva, né? E eu posso te garantir que em 2022 não tem crise que segure a gente não. Talvez quem escutar isso aqui vai achar assim, ela não sabe o que está falando. Mas eu sei. Porque teve uma pessoa que me prometeu. E é quem tem feito tudo isso acontecer. Que é a Eva lá em cima. Então, em 2022, ninguém segura a Eva. Nós estamos aqui trabalhando fortes, firmes, para que isso aconteça.